Agora a gente vai até o centro de Cascavel, porque tem novidade no trânsito. Quem vai contar que novidades são essas, que detalhes são essas novidades, é o seu Murilo Cardoso. Tá ali, ó. Tá no canteiro central da Avenida Brasil. Como que tá o movimento? Antes de mais nada, antes da informação, como tá o movimento aí? Horário que muita gente tá deixando o trabalho, tá de bike, tá de patinete, aqueles fazendo atividade física, Murilo? Conta pra mim. Boa noite. Boa noite, Valdinei. Boa noite pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Uma excelente terça-feira pra quem já tá por aqui. O movimento tá grande, horário de pico, né, Valdinei? Muita gente saindo do trabalho, a gente tá pertinho aqui da ciclovia. Não estamos na ciclovia, estamos aqui pertinho, aqui do lado. Tem muita gente que utiliza essa faixa também, então a movimentação é grande. E como você falou, quem vai passar por aqui já vai acompanhar uma novidade, que é uma lombada nova, viu? Mas se você, vou pedir pro Darlan, nosso cinegrafista, apontar aqui, bem onde nós estamos, que é na Avenida Brasil, entre a Visconde de Guarapuava e a Marechal Cândido Rondon, Valdinei, não tem nada no chão. É isso que tá exposto aí na parte mais alta aqui da nossa Avenida Brasil, que são as lombadas eletrônicas. É uma lombada de controle de velocidade. Tá fresquinha, é novinha, começou a funcionar hoje aqui na cidade de Cascavel. Quem passa por aqui pela Avenida Brasil tem que respeitar o limite de velocidade de 40 km por hora. É mais uma ação da equipe de trânsito aqui da cidade pra inibir aí os acidentes ocasionados nos últimos anos que a gente viu, né? Muita coisa acontecendo, mas essas ações que já refletem nos números, como a gente viu no balanço no final do ano passado. Sobre essa novidade, eu converso com o Alexandre Vitório, que é da Transitar, pra falar sobre essa nova lombada. Não é uma lombada que tá ali no chão, ela é eletrônica, ela é diferente. Começou hoje, mas tem outros pontos da cidade que também serão instaladas, né Alex? Boa noite. Boa noite, boa noite Valdinei, boa noite aos telespectadores do Cidade Alerta. Isso mesmo, então assim, aqui é uma área, um trecho da Avenida Brasil, em ambos os sentidos, que é chamado de área calma. Já existe há algum tempo, há vários anos, aqui essa área calma. E a Transitar fez um estudo preliminar, estudo técnico preliminar, e verificamos que a média de velocidade, principalmente no sentido leste-oeste, foi de 90 km por hora. Então, houve a necessidade de instalação desse equipamento, visando diminuir o excesso de velocidade, inibindo os acidentes e também para que não ocorram os atropelamentos. A gente tá aqui com essa novidade na Avenida Brasil, mas quais serão os outros pontos que serão instaladas, então, essas lombadas digitais, Alex? Então, nós temos outras lombadas, que também é de velocidade máxima de 40 km por hora, que estão instaladas na calçada. Porém, desse modelo aqui, com o pórtico, que atravessa toda a avenida, nós temos duas aqui na Avenida Brasil, duas aqui na área calma, que é uma aqui na Avenida Brasil, próximo da Marechal Cano do Rondon. Também terá uma ali próximo do McDonald's, no sentido leste-oeste. Aí tem uma na rua Minas Gerais, próximo ao Hospital de Olhos, e terá uma lá na rua Gandhi, próximo ao Terminal Nordeste. E essas novidades também serão, o pessoal aqui de Cascavel já pode ver nos próximos dias também, nas próximas semanas, porque é um projeto já para esse começo de ano, né? É, isso mesmo. Então, assim, depois desses estudos, já havia essa programação, houve um atraso nessa instalação, mas até o final de janeiro e início de fevereiro, as quatro estarão funcionando aí em perfeito estado. Então, nós pedimos a colaboração de todos para que respeite. Aqui, esse trecho de área calma tem muito movimento de veículos, pedestres, veículos autopropelidos. Então, nós precisamos de uma redução de velocidade para tentar diminuir os acidentes e para que não ocorram os atropelamentos. Obrigado, Alex. Então, pelas informações, Valdinei, assustador esse número, né? Pensa que numa área calma, aqui no centro da cidade, a velocidade que os cascavelenses, as pessoas aqui da cidade estão passando, de 90 km por hora, quando o ideal seria ali, ó, tá na placa, 40. Então, mais uma ação aí da Transitar, da equipe de trânsito de Cascavel, para tentar controlar o trânsito e trazer mais conforto aqui para a galera da cidade que anda de carro aí e tem mais segurança, né, Valdinei? E se recebeu uma multinha lá, uma notificação de excesso de velocidade, não venha reclamar, usar o discurso de que, ai, Cascavel é a indústria da multa. Não, senhor, não, senhora, porque tá tudo muito bem sinalizado aí, ó. Todo mundo sabe que o limite na grande parte da cidade é 60 km por hora. Se andar dentro disso, e geralmente os radares ainda são aferidos, né, um pouquinho para baixo ou para cima? Para cima, né? Tipo, você tá ali no 60, você tem que passar no 60. Você tá no 62, ele coloca menos ainda. Geralmente é isso que acontece. Então, assim, não tem desculpa, né, Murilo? Se andar na linha, meu amigo, ó, tá tudo certo, tudo dentro do planejado. Obrigado, tá, o pessoal da Transitar sempre tão solícito, né? É só você mandar um reclamo. Gente, precisamos esclarecer determinada situação. O povo da Transitar tá sempre ali a postos. Obrigado, Murilo, pelas informações.